Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece Que lá no fundo tem, tem uma colchonete De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiorina Não sei mais o que gastar, se eu compro um carro eu vou Gastar com as bebê do job e arrastar pro meu setor Os boy tá incomodado, todas que ele sonhou Tá na minha fiorina, me chamando de amor Eu vou macetar e botar pra ralar Se ela gostar da maldade, de novo é patrocinado Fica mais fácil de vir roncar Quero ver botar na chapa De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina De lã de roubo é fácil, é mole, é lindo Quero ver tirar essa onda andando de fiorina Boop, 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 boop.